Os regimes repressivos do Oriente, do nosso olhar, que é o outro, se fixou mais outro dólar, que é a raza, fixou o mesmo, bem forte. O dólar mais é que as forças do mercado resolvem tudo. Só nós deixando o mercado livre, nós vamos resolver os problemas sozinhos. As forças do mercado vão encher as partilhas do mercado livre. E a terceira forma, isso é verdade. Afinal de contas, as coisas não têm valor em princípio. Eu não tenho essa questão de levar a bola de ouro. Se eu entrar no projeto de origem com a bola de ouro, não pode valer muito dinheiro. Mas se eu estou morrendo de ser o Sahara, eu estou capaz de entregar essa bola para o outro lado. E ela não tem valor próprio, em princípio, depende da situação. O mercado, as forças do mercado, então, tem como função achar um equilíbrio aceitável entre tendência do forço do interesse contrário. Isso que é certo ponto. Bom, mas só funciona o mesmo. Se os mercados não estiverem manipulados. A quase totalidade de nossos mercados hoje estão profundamente manipulados. Se não houver essas subvenções, manipulação e legislação específica para tentar ficar certo, a grande maioria do que nós fazemos hoje na vida econômica não funcionariam. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, e aqui também, que é derrubado para a totalidade do bosque sul-capricano úmido, do bosque do Vale do Uruguai, do Paraná, mais adentro também, para plantar soja. Soja, não para alimentar brasileiros também, que vai estar sobrando. Para alimentar vacas gordas no mercado como o Europeu. E dessa soja viaja, digamos, de Sombosa, até o Porto do Rio Grande, quase mil quilômetros de caminhão. Depois viaja 12 mil quilômetros de barco até as portas do norte da Europa. Amostradão, a rota dão Londres, Angúlio, Breno, até a Lá-Escar-Binávia, Stockton, Oslo. Depois viaja de novo, centenas de quilômetros e caminhão de trem para engordar jado o Porto. Mas, no norte da Alemanha, que é de Coca, e da Dinamarca, eles engordam o corpo com a nossa soja. Depois de abatidos, as metades de água de caminhão, mil e quinhentos de quilômetros, atravessando os túneis dos altos até o Nápoles, nos túneis da África, para fazer Paraná e Caiana. E depois volta até o norte da Alemanha. Isso não pode ser comendo. Isso é altamente subvencionado. Sem subvenção isso não funciona. Onde é que se viu alimentar porco com comida que foi produzida a 15 mil quilômetros de distância? Isso não tem sentido. Tem sentido dentro dessa estrutura super tecnográfica que nós vivemos, onde as grandes empresas controlam tudo. Vocês viram no ano passado, apareceu, está parecido um pouco melhor, quando o da Roseira no Rio Grande do Sul estava contente com a preço bom, 16 reais, o saco, 60 quilos, não vão ter uma coleta boa, quando chegou perto da coleta, o preço caiu para trás. Depois de todo mundo que não tem potencial de não ser vendeu, os pobres que sobraram venderam a doce. Mas isso não é de ser definido aqui, isso é definido em Chicago, e são as grandes empresas tipo o Bung e Born e as outras, como é o outro? Cardino, que sozinhos controlam 50% na comida no mundo, elas falam de ganho. Então os mercados estão todos, os grandes pelo menos, manipulados. Vou dar uma metrófora que está seguida a entender isso. Digamos que está, nós estamos em um leiro, está sendo leiroada uma festa histórica, muito preciosa, digamos, uma estafa egípcia, e cinco mil anos, uma personalidade muito grande, você já lê o lado. Na sala, eles são os professores, diretores, em um museu, porque eu estou louco para comprar as cores. Mas o cara que oferece é o Lebrão, que é para o jorginheiro e mora no dia. Os professores são o empreendedor. Eles se unem e compram a catata por 500 dólares. a mulher da valeria pensava em milhares. Agora, pensem bem, esta não é a casa, a situação dos recursos do terceiro mundo. Quem é que está vendendo os nossos recursos? É o povo brasileiro ou é o nosso bandido? São os nossos bandidos que estão vendendo as coisas. E eles nos incitam a trabalhar junto com eles. E a medida que nós não nos damos um palo para eles e ajudamos eles a fazer isso. Exatamente, o nosso ministro da agricultura diz que a agricultura tem que ser para exportação. Eles querem que tem brasileiro com fome, né? Vejam, eles são absolutamente perversos. Segundo, então, os mercados, para funcionar, tem que ser pequenos. pouca gente que se conhece muito a menos e não pode estar manipulado. Segundo, os mercados, esses que eles agora querem estender para a globalização o mundo inteiro, são cegos. São completamente cegos diante da maior parcela da humanidade, dos pobres. aqueles pobres de água que morrem no pavimento de noite em Calcutá e de manhã vem lá com o cabelo do bicho e leva aquela bateria, aquele pobre de água tem tremendas necessidades. Toda fortuna dele é aquele turbante sujo presentado e um lenço também sujo e um trapo que tem tremenda necessidade, mas ele não tem demanda se não tem dinheiro. O mercado não enxerga. O mercado enxerga demanda expressa em dinheiro. Se eu tenho dinheiro eu estou presente no mercado. Se não tem dinheiro eu não existo no mercado. Então o cara que tem dinheiro pode ir lá comprar o último grão de milho debaixo do nariz desse homem que está morrendo de fome. Ele não tem como comprar esse grão de milho. Vocês estão vendo como é perversa especialmente com essa estrutura e por isso que aumenta cada vez mais a favela aumenta cada vez mais a miséria. Um grupo muito pequeno da humanidade uns 20% estão ficando cada vez mais ricos mas também cada vez mais loucos mais limpo carros e o resto cada vez mais pobre. Esse sistema aumenta a pobreza faz o contrário do que eles dizem que faz. segundo o mercado os mercados são cegos mais cegos ainda para gerações futuras. Se a pessoa que vão nascer daqui a 50 anos daqui a 100 anos quanto mais remota já se elas pudessem saber o que elas estão fazendo hoje e tivessem força para dizer alguma coisa para mexer que nós os mercados eu acho que eles não proibir mais de 80% do que eu estou fazendo. Mas eles vão cá aqui inclusive as crianças que ainda não pensam nessas coisas mas estamos fundando o futuro delas para daqui a 45 anos e elas ainda batem palmas no mercado. Então os mercados estão manipulados são cegos para a pobreza são cegos para a geração futura eles são mais cegos ainda para uma coisa mais importante do que a geração futura o que pode ser mais importante do que a geração futura mesmo dentro de um pensamento meramente de 40% da natureza não se nós destruirmos a grande criação se nós acabarmos com esse fantástico processo da evolução orgânica então não haverá geração e aí é onde nós somos mais regressivos é só olhar essa costa toda aqui a ilha de São Pecadarina como nós arrebentamos natureza para tudo condenado então nós não temos respeito pela geração de futura não temos respeito pela criação e os mercados são não temos respeito pelos necessitados e os mercados são quase tudo manipulados vocês podem ver que a discussão não tem nada que ver mais com comunismo e capitalismo isso são duas seitas apenas do mesmo fundamentalismo do mesmo industrialismo global como? discutir hoje socialismo e capitalismo não tem sentido nenhum nós temos que discutir esse fundamentalismo que está aí e não quer dizer que nós temos que ser contra a tecnologia não mas vocês devem ter notado que só se desenvolvem que só são apresentadas aquelas tecnologias aquelas infraestruturas tecnológicas que concentram o poder para o poder hoje são as grandes transnacionais as tecnologias novas não são tecnologias purais exceções é claro concebidas para atender reais necessidades humanas da maneira mais simples mais barata mais adequada mais encaixada dentro das leis da natureza no mínimo de sábios não essas eles procuram até desmoralizar seguindo a puxa a rada de dois são atrasos mas até pode ser a única salvação para eles não assim se acaba com o que não aquilo tudo só se oferece aí maquinário que leva aí a banca roda hoje o pequeno agricultor não tem mais acesso a máquinas realmente inteligentes quando eu era jovem por exemplo existia aquela cepadeira coletadeira puxada acabando a máquina cortava o trigo nem o chá e pegava os peixes depois coisa simples tudo isso não existe mais não tem mais história também no turismo quanto vai no motel caro não vai nada não tem mais história quando eu era jovem eu estudava nos Estados Unidos quando eu saia nos filhos de semana eu rendia três quatro guris e toda a parte a gente montava umas cabaninhas barata e dois três dólares tinha um fogãozinho a gasto na vez no liberador e temos e pronto coisa simples hoje que tem quem no motel no motel menos de cinquenta dólares a cinquenta já é muito barato em geral tem que pagar cento e cinquenta dentro de um casal com o filho já não pode ficar muito a gente a gente ali né tá tudo concebido no interesse deles dos poderosos não nós então nós precisamos uma crítica política da tecnologia não é ser contra a tecnologia mas nós precisamos de uma tecnologia diferente concebida para atender reais necessidades do mundo da maneira mais simples mais barata e mais adequada em termos ambientais e sociais isso não está acontecendo então eu vou terminar por aí talvez vale a pena ainda dar uma explicação muito simples também que eu vejo que a maioria das pessoas não tem ela na cabeça ciência e tecologias aí falando assim como eu falei agora muita gente mas tanto é contra a ciência eu não considero uma a ciência é a minha religião a ciência o que que é a ciência é um diálogo limpo absolutamente honesto com o grande mistério nós vivemos num mundo tremendamente misterioso o que é a vida quanto mais a gente se concentra só na uma revolução orgânica cada contato o nosso planeta o único vivo no nosso sistema solar a imensidão do corpo tudo isso o que é a ciência a ciência é a preocupação em entender essa coisa até onde for possível e para isso eu tenho que entrar em diálogo com esse grande mistério mas tem que ser um diálogo honesto absolutamente limpo sem mentiras sem trampas a pessoa que se disser cientista mas cometer logo pacificada etc não precisa ser expulsa de nenhum público por definição não é científico termina que a ciência é um diálogo limpo com o universo com o grande mistério com a natureza e a técnica a tecnologia a tecnologia a técnica usa as informações que a ciência ou seja que esse diálogo limpo honesto conseguiu arrancar da natureza mas arrancar em sentido bom amistoso não me vejo assim para fazer artefatos instrumentos um artefato sempre tem uma intenção na parte é passar a fazer determinadas vontades humanas pode ser a vontade de um inventor ou a vontade de um patrão dele do seu clube de sua escola de sua universidade de seu país mas então tecnologia é sempre política bom ou ruim não interessa mas é sempre um lado político e todo instrumento que tem o grande segmento de sugestões de lápis tem a intenção de satisfazer a vontade a minha vontade de escrever por exemplo tecnologia pode ser boa pode ser ruim mas ela é sempre política tem a ver com emoções com satisfação com satisfação de vontade então a tecnocracia hoje procura nos impor primeiro a ideia de que ciência não tem nada que ver com emoções com política com ética com religião se nós aceitamos isso que a ciência é fria com ética e aceitamos a segunda a segunda anuncia que eles já lançaram na cabeça de todo mundo que tecnologia e ciência são praticamente sinônimos na cabeça da maioria das pessoas ciência e tecnologia estão finando que a ciência só tem a sagrada função de desenvolver novas tecnologias um tecnologias para fazer de mim senão é uma ideia bom se eu aceito que ciência não tem nada que ver com valores quando a verdade é um valor em si a decisão de fazer um diálogo limpo honesto sem mentiras é só uma decisão ética porque a ciência é uma atitude religiosa eu quero conhecer esse grande mistério posso chamar como quero posso chamar de universo posso chamar de natureza posso chamar de Deus não me interessa uma questão semântica mas eu quero conhecer e para isso eu me submeto a determinadas virtudes por exemplo a virtude da honestidade absoluta e sem perdão isso me obriga a ser modesto humilde eu estar sempre disposto a abandonar minhas ideias mais apreciadas senão não está fazendo ciência agora a técnica quer impor o contato por isso na técnica tem um mundo de trapaça de mentiras de loucos de ligadeiros o que é obsolescência planilizada no caso porque que até mesmo aquele mesmo modelo morou o seguinte tem que ter todos os pratos de mim de interesse é para eu me sentir abacalhado nele dentro de três ou quatro horas que ele comprou um novo isso é ligar isso não tem nada que ver com o real progresso e assim vai observe agora não vou falar mais que você não vai estimulando que vocês vivem quase tudo que vocês veem dentro do supermercado é ligar isso não tem mais uma comida que não esteja de alguma maneira adulterada ou contaminada ou com presídio de anotóxido pior ainda com atitude então enquanto que a ciência é uma atitude contemplativa amorosa velha a técnica é uma atitude impositiva agressiva não quero dizer que toda técnica fica ruim por favor não entenda o mal depende do que se faz com a enola é claro que ciência e tecnologia são inseparáveis é um matrimônio inabsolu assim como a técnica precisa das informações e a ciência consegue arrancar o grande mistério a ciência precisa de tecnologia ela precisa telescópios acelerador de partículas aparelhos de medição é um matrimônio indissolubro mas onde os dois tem caráter contrário um é contemplativo honesto limpo amoroso e o outro é brigão impositor egoísta é um casamento muito difícil mas é indissolubro você tem que entender esses acertos vai ter melhor o mundo que nós vivemos hoje e muito pouca gente olha essas coisas mesmo nos livros e mesmo a maioria dos filósofos não leva essas coisas em conta porque nós temos e agora vou terminar nós temos nessa cultura que nós vivemos hoje um desastre muito grande essa sociedade industrial que nós vivemos se baseia 100% em tecnologias cada vez mais sofisticadas que por sua vez se apoiam em ciência cada vez mais profunda entretanto agora ponha a mão no coração a quase totalidade das pessoas inclusive aquelas que se dizem curtas são as analfabetas em ciências naturais quando sabem alguma coisa são especialistas e a maioria das pessoas mesmo mexendo com essas tecnologias todas não sabem como funciona e não querem saber vocês já a maioria de vocês já se interessaram em saber como é que funciona esse avalanche como é que ele faz o som e como é que a informação lá do estúdio atravessa o óleo e vem aqui o que acontece na rádio etc, etc pior nem tiveram interesse em saber não vou buscar ninguém você sabe não mas isso é um enxergado catastrófico é uma catástrofe porque as pessoas não entendem não conseguem entender onde estão as grandes estruturas do poder a grande ideocracia hoje já está já está praticamente pronta como um governo mundial e tecnológico a progresso o poder aí não se não se executa através de turística é através de infraestruturas tecnoburocráticas cada vez mais complexas e cada vez mais inescapáveis veja o automóvel onde toda pessoa tem que ter dedicar quase metade um pouco mais um pouco menos de sua renda para o automóvel e por mais que eu tenha novos eu não posso mais viver sim que o mundo vai estruturar de tal maneira que sem ele eu não vou mais buscar nenhum agora cada dia estamos mais dependentes do computador não é lembrar que eu vou fazer uma situação em que eu tenho que comprar um programa novo caramba deixa embora então o poder é executado hoje não pela polícia pela espada pela repressão e por isso não funcionou aquele outro capitalismo não o capitalismo de Estado ele iria fazer tudo de cima para baixo esse que nós estamos vivendo hoje é muito mais sutil ele nos prega uma vida ordiástica hedonística para nos fazer sentir bem com a realidade ele nos controla cada vez mais e à medida que as pessoas não se aproporam não se aproximam não ampliam o seu horizonte científico e técnico elas batem palmas nesse sistema que é o que está acontecendo portanto isso que eu queria dizer para vocês se não precisa acreditar uma palavra que eu estou dizendo comecem a pensar independentemente comecem a analisar ver o que está acontecendo ler jornal com atenção e vocês vão ver que nós estamos num mundo louco mas talvez talvez ainda tenha tempo para mudar com a questão mas nós temos que ligar já não ligar com armas mas contestar e fazer pressão que os governos vão para o lado que a pessoa é maior se o povo conseguir fazer mais pressão em cima do Fernando Henrique ele faz o que o povo quer mas por enquanto as transnacionais mandam mais porque elas têm mais força em cima deles e inclusive eu terminar agora uma coisa que me lembro sempre isso foi na década no começo da década de setembro não faz tanto tempo não um dia eu passei uma tarde inteira com o então secretário de agricultura e eu discuto um dia era jardim e nós estávamos discutindo um assunto de agrotóxico e nós chegamos nós estávamos de acordo 100% aí quando eu me despedi dele ele disse então amanhã tu vai fazer o decreto para acabar com essa coisa aí ele disse assim olha Lúcio se tu conseguir botar mais pressão em mim porque a indústria vai ser o que tu quer mais a indústria está mais forte e no dia seguinte contra a convicção dele ele fez o que a indústria quis assim que eu sou doutorado enquanto nós não nos damos conta disso ele vai continuar ele vai ficar caramba esse negócio se nós votar escolher uns três, quatro nomes a cara que tem a cara de quatro anos não significa nada isso não é um teatro ele vai se um teatro Obrigada.